Logo eu, emocionalmente Estava meio louca, visceral Achava improvável ser simples assim Tão drama queen Amor sem causa é estranho pra mim Mas com você É fácil me contradizer É estranho até perceber É estranho querer tanto você Eu nunca pensei Se eu desconsei, eu não me encontrei Se eu falo nada, meu amor, eu sei Acostumada com o drama, meio que cansei Eu nunca pensei Se eu lenço com você, eu não me encontrei Nem precisa falar nada, meu amor, eu sei Eu já entendi que eu te quero E eu te quero You don't need to say Oh Don't say a word, don't say it I won't be movin' on I'm lockin' up that door Yeah No, we don't need to I'm so cool So cool It's already fell for you Yeah, I already fell for you And I didn't even know that I've been two thousand different places to find out But I still don't know Yeah No, I don't really know Times I get lost, but I realize That I just got to paradise I really, really, really felt for you There's no explanation, nothing I can do Eu nunca pensei Se eu lenço com você, eu não me encontrei Nem precisa falar nada, meu amor, eu sei Acostumada com o drama, meio que cansei Eu nunca pensei Se eu lenço com você, eu não me encontrei Nem precisa falar nada, meu amor, eu sei Eu já entendi que eu te quero E eu te quero Eu nunca pensei Nunca pensei Nunca pensei Nunca pensei Nunca pensei Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca, nunca Amém.